Amigos do seu programa Balanço Geral, a limpeza da cidade tem sido uma realidade na administração, desde o começo da administração do prefeito Zezil do Almeida. As árvores estão sendo poldadas aqui pela cidade, estamos aqui na Avenida Beira Rio, onde o trabalho de limpeza, depois que baixou as águas do rio, é a questão da limpeza aqui dessa parte que dá acesso ao rio e também aqui da Avenida Beira Rio, na verdade no cais aqui em Santa Helena. Todo o trabalho está sendo feito, isso é uma de competência da Secretaria de Infraestrutura, no comando do senhor Juarez também, o senhor Ademar também, que faz parte também dessa secretaria também ajudando e aqui o trabalho está sendo feito agora, a limpeza aqui desse setor aqui, que dá acesso da Avenida Beira Rio ao rio Turiaçu. E a gente alerta a população para que depois que tiver feita, ser feita a limpeza, que não coloque lixo aqui, que a gente pode observar que tem muita garrafa pet, lata de cervejas, né? Isso aí demora muitos anos para se deteriorar na natureza e traz um dano muito mal para o meio ambiente, para a nossa população, já que nós precisamos aqui do nosso rio Turiaçu. Até na rampa já foi limpo, né? Até perto da rampa que dá acesso lá ao cais. Tudo já foi limpo, está tudo bonitinho e aqui vai dar acesso aí, eles vão limpar até o final aqui da Avenida Beira Rio e aquela parte alta também, tudo ali vai ser limpo por parte da Prefeitura Municipal. E a gente pede para as pessoas não colocarem lixo aqui, não colocarem garrafa pet, garrafa de cerveja, esse trabalho educativo conscientizando a sociedade. Ajude a Prefeitura de Santa Helena também trabalhar e limpeza, todos amou, Deus amou a limpeza. E aqui, né, esse gesto importante da limpeza tem sido uma constante na administração do prefeito Zé Zildo Almeida.